Milonga da noite, milonga da lua, cantar de fronteira, compassos da rua. Em setembro acontecem os tradicionais festejos da cultura gaúcha, que se comemora de 13 a 20 de setembro em homenagem a líderes da Revolução Farroupilha. Em Pato Branco não é diferente. Neste sábado, uma união entre os CTGs, Carreteando Saudades, e Tarca, nativista, realizar uma mateada na Praça Presidente Vargas. O fato da pandemia estar perdendo força é comemorado pelo patrão do CTG. Nesse ano, graças a Deus, as coisas começam a acontecer um pouquinho de forma presencial também. As entidades já conseguiram retornar com os seus ensaios, com as atividades de campeiras, enfim. A vida começa a ter um pouquinho já de normalidade. Ainda com bastante restrição em termos de público, mas as entidades têm uma programação já rolando desde o dia 11, que aconteceu a CTG Tarca Nativista, a abertura oficial da Semana Farroupilha, envolvendo todos os CTGs da sétima região tradicionalista do Paraná, que engloba aqui Pato Branco, Vitorino, até Palmas, Coronel Domingos Soares. O patrão comenta a importância de se manter viva a tradição e o acolhimento das pessoas nos grupos. As entidades do nosso município, elas têm como principal objetivo realmente essa manutenção da cultura, através das atividades que envolvem a cultura gaúcha. Edna Zamboni, patroa do CTG Tarca Nativista, ressalta o ambiente familiar nos eventos tradicionalistas. É um momento da família, o CTG é um lugar onde não vem só a criança que vem dançar, o dançarino, o peão, a prenda, mas sim participa toda a família, né? É um lugar para toda a família se reunir, onde você dança, você conversa. A programação da Semana Farroupilha foi extensa. A programação da Semana Farroupilha foi extensa.